Continuando vídeos aqui no Mercadão de Madureira, Galeria C. Temos aqui a Útil Casa. Lógico que a gente sempre vem, né? Tô sempre vindo mostrar as novidades pra vocês. E olha que lindo esses vasos de vidro, gente. Ó, R$ 59,99. R$ 49,99. R$ 54,99 essa taça. Ela é bem pesadinha. R$ 39,99 essa bombonieta. Esse outro modelo também. Vários modelos aqui. E a garrafa R$ 16,99. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. De vidro transparente. O copo vela R$ 14,99. Que é esse aqui. Tá dando pra ver, né? Deixa eu pegar aqui. Fica melhor pra vocês visualizarem, ó. Pra você montar aqui sua vela. Fazer seu enfeite. Tem a mini taça, né? A taça boca torta R$ 19,99. E a maior R$ 39,99. Tem também a taça macarena R$ 34,99. Tem também, olha, copa-vulsa de 458ml, R$ 6,99, gente. Olha, tem assim, rostinho. Tem azul. Olha, gente, caldeirão de alumínio R$ 29,99. De R$ 49,99. Eu pôr R$ 29,99. Qualquer tamanho. Qualquer um desses tamanhos, gente. Nesse precinho maravilhoso. De R$ 29,99. Temos aqui também o pano de prato bordado do Ventô. Com essas estampas maravilhosas. Mãe, eu te amo. R$ 6,99. Minha rainha, eu dei o drama mais fácil. E por aí vai, gente. Olha, campeã e arremesso de chinelo. Esse aqui eu conheço bem. Se correr, vai ser pior. Quem lembra aí da infância? Reage, mulher. Bota um brinco. Precinho muito bom, gente. Pra você fazer aí uma lembrancinha pro dia das mães. Tem também o piso, como for, de 40 por 60. Ó, R$ 5,99. A caixa organizadora de 20 litros com trava também R$ 19,99, gente. Tem também pote, né? A gente fala de pote, mas gosta de um potinho. Com R$ 4,99 da São Realme. Sexto telado de 72 litros, R$ 49,99. E o jogo de copo com 6 unidades? É de R$ 14,99. Feirinha de formante aderente. R$ 22,99. Caldeirão pequeno também, ó. R$ 22,99. Muitas novidades aqui na parte de decoração. A loja tá muito bonita. Vou deixar passando aí pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Feirinha de alumínio também, olha. Passar em seu café, já vem com a doa, o suporte e a leiteirinha. R$ 19,99. Copa americana, ó. R$ 2,99. O organizador de cavião. O organizador de cavião tá em 19,99. Divisórios Olha como está linda essa broteira de mesa, gente R$ 49,99 Os pratos estão bem lindos, né, gente Sobremesa R$ 14,99 R$ 12,99 R$ 9,99 R$ 15,99 R$ 15,99 Boa gente, meu irmão, tá aqui ó Se inscreva no canal 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 Beijos e até o próximo